O Paulo mandou o esporte do Recife para a repescagem. 2 a 0 ontem em São Paulo. No primeiro gol, Getúlio tabelou com Teodoro. Depois com o beck adversário, e chutou violento. 1 a 0 São Paulo aos 40 segundos de jogo. Getúlio jogou na área. Neca de cabeça, 2 a 0 São Paulo. Depois do jogo, o novato Pita, do esporte, justificou a má campanha do time na Copa Brasil. Nesse campeonato nacional, esteja sentindo os reflexos do que foi o campeonato regional em Recife. Muito desgaste, muita luta. Estreamos contra a equipe que nós tínhamos que fazer 3 pontos em menos de 24 horas. Não foi possível sequer conseguir uma vitória. E isso reflete no moral da equipe. E estamos, assim, sofrendo derrotas consecutivas. Mas eu ainda acredito no espírito de cada um. E vamos ver, procurar agora na fase de repescagem, na fase final dos perdedores, procurar classificação e assim já dar um passo à frente dos demais. E vamos ver, procurar agora na fase final dos perdedores. E vamos ver, procurar agora na fase final dos perdedores. E vamos ver, procurar agora na fase final dos perdedores. Tchau.